Nesse vídeo eu trouxe uma resenha completa sobre a linha de uso diário Natura Plant. É boa mesmo? Reconstrói o cabelo? Serve pro dia a dia? Vale a pena o custo-benefício? Vem comigo assistir esse vídeo até o final que eu vou te contar todos os detalhes. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camila Conde. Se você é novo ou é nova no canal, tá chegando agora e não sabe quem eu sou, prazer. Meu nome é Damila Costa, sou criadora de conteúdo aqui no YouTube. Eu falo sobre muita coisa, eu rezei em produto de cabelo, perfume, cosmético em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e vem fazer parte desse vídeo. Ah, e deixa seu like, tá? Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando e recomenda meu vídeo pra mais pessoas. Um ajuda o outro e Deus ajuda a todos. Conto com a sua inscrição e seu like, tá? Eu comprei na Shopee, tá? Aí, gente, quando eu comprei na Shopee, eu achei que era o Shopee o condicionador. Quando chegou em casa, eram dois shampoos e aí... Enfim, mas até que eu gostei porque shampoo a gente gasta mais, né? Aí eu peguei e fui numa lojinha aqui perto do meu bairro, comprei só o condicionador pra eu testar, porque a finalidade era testar o shampoo e o condicionador. Tanto é que eu já testei bastante o shampoo, olha onde que tá. Esse aqui é o novinho, né? Que eu comprei dois, mas aí logo eu já vou começar a usar ele também. O condicionador tá mais ou menos por aqui. E assim, eu vou contar todas as minhas impressões, os pós e os contras pra vocês agora. É uma linha bem cheirosa, sério. Toda vez que eu lavo o cabelo com essa linha, o banheiro fica aquele cheiro de limpeza, de... Sabe? De cabelo cheiroso. É esse o cheiro. Muito cheiroso mesmo, mas não é uma coisa que... Não é um cheirão Eudora. É um cheiro mais suave, porque Eudora é mais forte ainda. É um cheiro de limpeza suave, é muito gostoso de verdade. A impressora do shampoo, gente... Ele é perolado. Totalmente perolado, ou seja, então ele é muito hidratante mesmo. Se você tá naquele dia que seu cabelo tá muito, muito sujo, eu não recomendo usar. Porque ele não vai dar essa limpeza mais profunda. Ele é pra dia a dia de cabelo, assim, que não tá tão sujo, sabe? Por isso que é interessante fazer rodízio de shampoo e depois eu vou trazer pra vocês um vídeo só sobre rodízio de shampoo, pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. O condicionador tem uma textura grossa. Eu acho super densa. E, assim, age tranquilamente como uma máscara, ó. Nem cai. Não é mole. É duro mesmo. Então, assim, de coração. Eu acho que, pra mim, não precisa nem de máscara. Pode ser que a máscara venha aí dando um tratamento super potente. Deve ser perfeita também. Quero testar. Mas só o condicionador, pra mim, já atingiu o objetivo. Eu paguei uma promoção, acho que, de R$38,00 nos dois shampoos. Ela pagava um condicionador e um shampoo, mas não deu certo. Então, R$38,00. E aí, nesse condicionador, se eu não me engano, eu paguei R$25,00. Então, assim, é uma linha não tão cara. Ela promete agir na parte externa da fibra, fortalecendo e restaurando profundamente os cabelos danificados. Ela tem ação antifreeze, selamento de cutículas. E aqui fala que ela possui proteínas e aminoácidos. Fortalece e restaura cabelos danificados. É nisso que eu quero falar com você. Ela é sim... Aqui fala que é hidratação. Hidratação reparadora. Gente, isso aqui é uma hidrorrestauração. É uma hidrorreconstrução. Todas as vezes que você vê uma embalagem de rótulo de produto falando, assim, aminoácidos, queratina, proteínas. Então, assim, entenda que isso é uma reconstrução. Por isso, essa linha não é de uso diário. Não é. Você vai lavar seu cabelo no primeiro dia. Seu cabelo vai ficar maravilhoso no primeiro dia. Ele vai ficar, assim, aquele cabelo que parece que saiu de salão. Aquelas pontas, sabe, bem soltinhas. No segundo dia vai ficar bom, mas não vai ficar igual o primeiro dia. No terceiro dia já não vai ter esse resultado. Por quê? A gente não pode fazer reconstrução todas as vezes. Porque o cabelo pesa. O cabelo depois não vai responder mais aos tratamentos. Então, o que eu recomendo? Essa linha, uma vez na semana. Ou uma vez a cada, vamos supor, oito dias. Tente intercalar com outros produtos. Porque todos os dias não dá pra usar. Porque ela, sim, tem uma restauração. A não ser que o seu cabelo tenha química, tenha progressiva. Aí é outros 500, tá? Pode ser que dê certo de uso diário. Mas pra mim, que meu cabelo é virgem, não tem química. Não mais. Não tem progressiva. Então, assim, pra mim pesou um pouco. Outro detalhe. Cabelo muito fino. Tem que ter um pouquinho de cuidado pra passar somente nas pontas. Meu cabelo é grosso e cheio. Eu senti que deu uma pesada. Sabe aquele produto que deixa o seu cabelo alinhado, sem frizz nenhum? É esse. Então, tem casos que os cabelos finos, mais liso, não respondem muito bem a esse tipo de produto. Acaba deixando aquele aspecto de pesado. Então, é interessante fazer o teste passando só um pouquinho mesmo, só no comprimento do condicionador, tá? Os pós, realmente, ele traz resultado. Ele hidrata, ele tem um cheiro maravilhoso. O condicionador é como se fosse uma máscara. Os contras, não é de uso diário, a não ser que você tenha química no cabelo, tá? Porque ele vai começar a pesar, ele não vai responder tanto. E aí, gente, quando você perceber que seu cabelo não tá respondendo aos tratamentos, a dica que eu sempre dou é faça uma limpeza com um shampoo detox ou um shampoo anti-resíduos. Mas um shampoo detox já é de bom tamanho. Você passa e o seu cabelo chega, canta. Aí, nesse dia, você pode voltar do zero, porque ele limpa todas as impurezas. Tudo que tá pesado no seu cabelo, ele vai limpar. Um shampoo detox baratinho, que eu sempre recomendo, é esse aqui, ó, da Seda. Ele é maravilhoso, você sente a refrescância no couro cabeludo. O dia que seu cabelo estiver pesado, usa ele, que é sucesso. Uma duplinha super acessível, que vai cuidar do seu cabelo. Eu quero testar as outras, porque eu nunca tinha testado na Atura ainda. Eu quero começar a testar, porque sempre eu fico só rasca. Eu adoro, eu quero abrir meu leque de opções. É uma boa opção pra você ter no seu banheiro. É uma hidratação reparadora, principalmente se o seu cabelo tá bem ressecado. Sucesso, tá? É isso, gente. Amei ter essa resenha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo! Amei estar aqui com vocês. Tchau, tchau!